Fala nação azulina! Sejam bem-vindos! Aproveita pra se inscrever, pois assim você não perde nenhum vídeo. O Remo concordou em contratar o atacante Brenner, de 27 anos. O jogador volta ao Brasil depois de trabalhar no exterior por dois anos. Ele chega a Belém neste fim de semana, e será testado, antes de se juntar ao azulino na pré-temporada. Orgulho de vestir a camisa do clube do Remo, um clube patrimônio. Estou encantada, prometo cumprir e me dedico a devolver essa oportunidade. Este é um retorno da carreira ao futebol brasileiro, depois de anos jogando no exterior. A confiança da diretoria no meu trabalho. Nesse dia, no jogo, poderei mostrar meu potencial, meu trabalho, para que possamos fazer um grande ano, e atingir nosso objetivo de levar o Remo para a Série B, comentou o atacante. Nascido em Várzea Grande no interior de Mato Grosso, Brenner foi um jovem jogador onde iniciou sua carreira. Ele foi contratado pelo Internacional em 2016 após uma passagem pelo time do Rio Grande do Sul. No entanto, não foi até a temporada seguinte que ele teve uma chance maior no Colorado, marcando 13 gols em 26 jogos. Mesmo assim, acabou se envolvendo com o Botafogo em julho de 2017, trazendo o Mea Camilo para a Inter. No Glorioso, Brenner tem mais destaque. Entre a Série A e a Libertadores daquele ano, ele marcou 6 gols em 19 jogos. Em 2018, o atacante foi ainda melhor. Ele terminou a temporada como artilheiro, marcando 10 gols em 45 jogos, junto com o Chiesa. No entanto, o empréstimo para o Botafogo não foi renovado, e o Inter acabou vendendo o atacante para o Goiás no ano seguinte. No Esmeraldino, foram 15 jogos e 4 gols anotados. Brenner pediu liberação após o Campeonato Goiano, e foi emprestado novamente, dessa vez para o Havaí, na disputa do Brasileirão. No Leão da Ilha, ele balançou as redes apenas duas vezes em 14 atuações. No início de 2020, o jogador rescindiu o contrato com o Internacional, e acertou com o Bangkok United, da Tailândia. Disputando o fim da temporada do Campeonato Nacional, 3 gols em 10 partidas. Em 2021 acertou com o Fajiano Okayama, da segunda divisão japonesa, onde disputou só dois jogos. Na sua opinião, o que o clube do Remo deveria fazer para melhorar o elenco? Comente abaixo.